A CIDADE NO BRASIL O coachelper.com já existe desde 2008 e atualmente decidiu dar um passo em frente com uma nova era na sua tecnologia, lançando um programa de afiliados. Ou seja, os utilizadores fazem o que sempre fizeram, que é recomendar este produto e desta feita serão recompensados, tanto financeiramente como em outros prémios e outros bónus que mais à frente iremos lançar. Chegou a oportunidade de também os utilizadores serem recompensados pelo trabalho que têm feito, que tem sido um trabalho excelente na divulgação, porque o software tem crescido só pela divulgação boca a boca de todos os utilizadores. E desta feita, a partir de agora, esse trabalho é recompensado e é remunerado e muito bem recompensado e muito bem remunerado e, obviamente, extremamente justo para todos os utilizadores. Ora bem, isto é um software para treinadores, é também um software para clubes e um software para jogadores. É um software que funciona totalmente online, não é necessário instalar nada no seu computador, a plataforma está disponível totalmente online, simplesmente necessita de fazer o login com os seus dados pessoais intransmissíveis E terá acesso a toda uma panopla de ferramentas, uma panopla de software, porque este software é um conjunto de diversos softwares a trabalharem em conjunto, em sinergias, de forma a que seja possível este software realmente extraordinário, totalmente inovador em todo este mercado que nós temos atualmente. E temos disponíveis as modalidades de futebol, futsal, basquetebol, handball, voleibol e hockey em patins. Outras modalidades estão na calha desta empresa, quer modalidades a nível de desporto individual, quer de desportos coletivos. Temos também quatro idiomas já implementados neste software, que é o português, o espanhol, o inglês e o francês. Mais idiomas estão previstos para ser lançados muito, muito em breve, em packs de dois idiomas simultâneos e muitas mais novidades vão surgir durante toda esta caminhada em que a nova era chegou agora em maio, chegou neste mês de maio de 2014. Seis anos após de todo o lançamento, de todo o desenvolvimento deste software, chegou o momento de premiar os utilizadores de todo o trabalho que têm desenvolvido. Então vamos falar um pouco do Coachelper.com. Possui diversos produtos e serviços baseados na internet. Disponibilizado desde 2008 as mais diversas ferramentas de gestão e administração do desporto e do treino desportivo, através de um software fantástico, um software online próprio, único e inovador no mercado. Temos aqui então os três softwares que são os produtos principais da nossa gama de produtos e serviços do Coachelper.com. É dirigido essencialmente a treinadores, clubes e jogadores. Apresenta-se como um projeto inovador e único no género no mercado. É um projeto profundamente ambicioso e comprometido com a qualidade e a excelência. Coachelper.com propõe-se também comatar uma lacuna existente no mercado, proporcionando uma ferramenta de trabalho online para treinadores, clubes e jogadores e outros agentes desportivos. Assim, deste modo, já não necessita de se fazer transportar com aparelhos eletrónicos atrás de si, computadores. Para onde quer que vá, basta aceder a um ponto de internet que tenha em qualquer parte do mundo. Pode viajar e dirige-se num hotel, vai à internet e tem o seu software disponível. Apenas com um clique basta fazer o login. Portanto, o software é pessoal e transmissível, onde cada utilizador terá acesso exclusivo à sua plataforma. Desde desenvolvimento de exercícios e unidades de treino, base de dados de exercício com 13 categorias principais e diversas subcategorias dentro de cada categoria. Portanto, uma panóplia de exercícios enorme, uma base de dados de exercício enorme, ficha detalhada do jogador, registro e análise estatística da equipa, jogadores e adversários, gestão total e controle total da equipa, competições, calendários de jogos, classificações, relatórios de jogo detalhados. Enfim, são muitas as ferramentas, gestão de toda a época desportiva e uma ferramenta extremamente importante que é a partilha de dados entre utilizadores. Porque deste modo basta fazer o trabalho uma vez só e não é necessário andar o clube e treinadores a fazer repetidamente o mesmo trabalho. Basta um deles fazer e partilha entre utilizadores e já fica com a documentação toda preenchida, seja ela qual for desta que está aqui apresentada. E temos aqui algumas das ferramentas disponíveis de momento, porque o software está sempre em crescente e em melhorias. De momento temos as planificações das épocas. Faça também os microciclos, os mesociclos e os macrociclos. Faça as suas unidades de treino ao máximo de detalhe possível. Tem ao seu dispor um editor de exercícios com e sem animação, estatísticas da equipa e de jogadores com total pormenor e total detalhe ao minuto de todas as situações. Tem acesso ao seu dossier de treinador ao clube ou jogador, ficha de jogador detalhada ao pormenor mesmo, relatórios de jogo, convocatórias, acesso às competições, classificações e calendários de jogo, tudo extremamente intuitivo e organizado. Faça a prospeção de jogadoras, preenchendo todos os relatórios, relatórios utilizados pelos grandes clubes a nível mundial. Faça também a observação de adversários. A solidariedade dos treinos preenche no final do treino a solidariedade e terá todas as estatísticas da solidariedade dos treinos dos seus atletas. Uma base de dados de exercícios enormíssima. Partilha dados entre utilizadores. Biblioteca e fórum para todos os membros da comunidade do coachelper.com. Vídeos ao seu vosso dispor, onde poderão também baixar os vossos próprios vídeos e mostrar também inclusive o vosso próprio trabalho. E cá está a plataforma de e-commerce que muito em breve vai ser lançada a todos estes utilizadores, quer sejam treinadores, clubes, jogadores, empresários ou outros agentes desportivos. Falando um pouco de cada menu de uma forma ligeira, porque as ferramentas são imensas e não vai ser possível falar de todas elas aqui. Vamos falar de uma forma muito superficial. Então temos o dossier do utilizador, que é uma área de gestão de toda a atividade do treinador ou do clube ou do jogador, neste caso. Contendo as informações pessoais, uma base de dados e gestão de utilizador bem, com uma observação de dados relativos a jogadores e adversários com um grande detalhe e precisão. Através da prospeção de equipas e jogadores. Portanto, de uma forma muito, muito intuitiva, consegue-se fazer um trabalho rápido e extremamente eficaz. Daqui poderá também inserir o seu currículo no final da época e preencher todas as observações que pretender. E fica sempre para a sua consulta. Tem acesso a uma pendrive online com mais de 250 MB de disponibilidade, onde poderá colocar os seus documentos e viajar de forma tranquila. E onde quer que esteja aceder à sua plataforma e voltar a fazer download dos seus próprios documentos ou simplesmente abrir os seus próprios documentos dentro da sua plataforma. Não necessita de andar com outras pens físicas consigo atrás ou no seu bolso. Tudo, tudo, tudo online. Tem uma secção também dos meus contactos com todos os seus contactos e poderá fazer comunicações via interna dentro da própria plataforma. Não necessita de recorrer aos e-mails. Poderá enviar mensagens internamente entre os jogadores, os utilizadores, os treinadores, os clubes. Portanto, tudo é possível dentro desta plataforma do Coachalba.com. E tem uma agenda pessoal onde todos os acontecimentos são lançados automaticamente nessa sua agenda. Sempre que fizer um treino, o treino irá aparecer na agenda. Se tiver um jogo, esse jogo vai aparecer na agenda. E tudo, tudo o que for registrando vai-lhe aparecer na sua agenda. Uma agenda muito versátil que registra automaticamente todos os eventos, todos, todos, todos os seus eventos, jogos, aniversários, treinos. Tudo o que for fazendo vai aparecer automaticamente na sua agenda pessoal. Então, desta forma, está sempre ocorrente de toda a situação que vai ocorrendo diariamente no seu próprio trabalho, no seu dia-a-dia. Tem a opção dos favoritos e utiliza aqui, é utilizada aqui para guardar todos os seus trabalhos preferidos, quer sejam exercícios, unidades de treino, croquis ou até mesmo as suas animações preferidas, animações preferidas do seu editor de exercícios. Faça também a prospeção dos seus talentos, dos seus jogadores e analise e observe jogadores, bem como também, se é importante, analisar adversários e eventualmente futuros adversários para quando, se fizer, tiver algum encontro com os seus adversários, poderá recolher a informação da sua observação e aí fazer uma estratégia de jogo mais adequada. Veja também no menu de equipa, onde poderá fazer toda a administração de toda a equipa, todos os registros de informações, caracterizações e atividades dos seus atletas. Disponibiliza também a ficha individual detalhada do atleta, reunindo a informação pessoal, médica e desportiva. Aqui poderá fazer a programação da época, com os macrociclos, mesociclos e microciclos detalhadamente. Poderá criar e vai criar as suas competições, portanto todas as competições com os seus repetidos critérios ponderativos, classificativos e disciplinares, para que desta forma as classificações surjam de forma automática e o seguimento de toda a linha classificativa seja correta devido aos critérios ponderativos, classificativos e também dos próprios critérios disciplinares. Faça o calendário de jogos com os relatórios de jogo, boletins de jogo, convocatórias, observação do adversário, e obviamente tudo isto poderá ser partilhado entre utilizadores. Faça também as classificações, tabelas, acesse às classificações detalhadas de todas as suas competições. Tenha também acesso a todas as estatísticas da sua equipa e dos seus jogadores a um maisíssimo detalhe. Tenha também uma gestão detalhada toda a época desportiva. Detalhes do desempenho da própria equipa e das equipas adversárias, relatórios de jogos da equipa e análise dos adversários e das equipas adversárias, estratégia para o jogo, convocatória para o jogo, boletim de jogo e relatório de jogo. Todas estas informações, a volta a referir, poderão ser partilhadas entre utilizadores, facilitando assim o trabalho entre clube, treinador, treinador-clube, clube-jogador-jogador-clube, treinador-jogador-jogador-jogador-treinador, que desta forma, partilhando estas informações, apenas se pede que um faça o trabalho e os outros tenham acesso à informação, sem ter que voltar a fazer este trabalho. Temos também a secção dos treinos. Aqui poderemos fazer todo o plenamento e organização do treino, que é uma das ferramentas extremamente importantes para os treinadores. Administração da atividade desportiva, de forma muito prática e muito intuitiva também para a vertente dos clubes. E tem um sofisticado e moderno editor de exercícios, construído com as mais modernas plataformas online para o efeito, fazendo com que seja uma ferramenta extremamente intuitiva e de grande qualidade para o trabalho diário, quer dos clubes, quer dos treinadores e dos próprios jogadores. Aqui poderá fazer programação da época. As unidades do treino também. Poderá inserir os seus exercícios nas unidades de treino diretamente. Tem uma base de dados de exercícios com 13 categorias e diversas e inúmeras subcategorias e uma gestão da acessibilidade do treino e um perfeito controle total de todo o treino. Temos também diversos serviços de apoio a toda a comunidade da plataforma CHC, desde uma biblioteca com diversos documentos em diversas áreas e uma área específica geral que é transversal a todas as modalidades. Depois, obviamente, cada modalidade tem as suas documentações específicas para a própria modalidade. E temos também currículos, possibilidade de cada pessoa, cada treinador, jogador, inserir o seu próprio currículo e assim divulgar o seu próprio trabalho porque são milhares de pessoas, milhares de utilizadores em todo o mundo a utilizar a plataforma e realmente vai fazer divulgação do seu trabalho para milhões de utilizadores. Temos também uma plataforma de fóruns onde constantemente e diariamente poderá interagir com diversos utilizadores, vídeos da comunidade e uma loja de e-commerce para fazer as suas compras online dos produtos, os imensos produtos que a loja irá disponibilizar para o seu dia-a-dia, para o seu trabalho e para o seu lazer também. Temos também connosco diversos coloradores especializados em áreas como o treino, a gestão, a psicologia, coaching e medicina desportiva, sempre num trabalho de parceria e colaborativo com todo este projeto do CoachHelper.com. Temos um suporte online 24 horas por dia, 7 dias por semana, um suporte de partilha de dados, documentos e informações entre utilizadores, que é através do sistema de partilhas, fóruns específicos e informações especializadas para todos os utilizadores. Uma loja com produtos de altíssima qualidade a preços extremamente vantajosos para os utilizadores, a preços bem mais em conta que aqueles com certeza que irão encontrar nas lojas convencionais e tradicionais. Vamos falar um pouco do setor tecnológico, isto aqui diz pouco a quem está ligado mais ao treino, mas também é importante passar esta mensagem porque realmente a empresa trabalha com o que de mais moderno e tecnológico existe no mercado para todo este sistema de programação, com o Juma sempre de todas as formas altamente atualizadas, um PHP 5.2, AJAX, HTML5, uma panopla de sistema de base de dados, MSQL e MSQL e XML, de forma a dar mais reforço a todo o nível de segurança, suporte de flash também, Flex ActionScript, ISP e JavaScript, portanto, programação muito, muito específica e muito técnica, um suporte online diário através das redes sociais, um serviço web português e um sistema de backups diários, aliás, bidiários, onde na qual poderemos ter sempre todas as informações guardadas e protegidas. Se ter em conta que no seu computador instalar algum software e se tiver algum problema no seu computador, todos esses dados que estão a trabalhar nesse software que instalou no computador poderão eventualmente estar irremediávelmente perdidos. Se por acaso, na nossa situação, se o seu computador tiver problemas, fique tranquilo porque todos os seus dados estão guardados online e nunca terá qualquer problema com perda de dados porque temos um sistema de backups bidiários. Temos aqui os planos anuais disponíveis para os clubes, para os treinadores e para os jogadores. As subscrições dos planos são anuais, renováveis em qualquer altura e sem perda de dados. Um clube poderá adquirir uma equipa por 10 euros por ano. Um treinador poderá adquirir uma equipa, portanto, uma anuidade por 70 euros por ano, dando sensivelmente 5,83 euros por mês, que não é nada significativo ter um software desta dimensão por 5,83 euros por mês, com a possibilidade de ainda poder ganhar dinheiro a recomendar este fantástico projeto e este fantástico software, portanto, é uma mais-valia muito grande. Temos também o software de jogador PRO, onde poderá também ter acesso a todas as ferramentas, praticamente, por 35 euros. Existem planos free, que são praticamente um plano de testes, de experimentação, um plano de trial, onde um utilizador tem um determinado número de tempo para fazer o teste, efetivamente, de todo este potencial deste projeto. O coachelper.com olha para o futuro com grande ambição, responsabilidade e estratégia. Com a versão atual de 2.3 do site, o coachelper.com tem, em fase de programação, já a versão 3.0. Já estamos a olhar a frente, já estamos a olhar para o futuro. Portanto, o presente já foi ontem para nós, agora é o futuro já 3.0. Queremos fazer mais, queremos fazer melhor, melhorar o que já está e, com certeza, implementar mais e melhores ferramentas e funcionalidades. E, com isso, aumente trazer também mais ganhos para todos os utilizadores que neles estejam também a trabalhar com o coachelper.com. Em fase de desenvolvimento e planeamento, já a versão 4.0, já se encontra também bem estruturada e organizada. Entretanto, está já a ser concebida a versão 5.0. Já está, o caminho é em frente. Há muito ainda caminho para fazer. Temos muitas mais ideias e projetos para avançar com todo este projeto para muitos e muitos, muitos anos. O projeto Coachelper tem, então, por base, seis linhas orientadoras de trabalho. Evolução das ferramentas existentes e criação de novas. Desenvolvimento e alargamento dos serviços disponibilizados, incluindo a loja de e-commerce, que muito, muito em breve contamos colocá-la disponível para todos os utilizadores. Consultoria especializada e diversificação de idiomas. Não vamos só ficar pelos quatro idiomas. Mais idiomas vão entrar. Implementação também de novas modalidades desportivas, quer individuais, quer coletivas. Premiar os utilizadores com um fantástico, já mencionado, programa de afiliados, que vamos falar mais à frente na outra apresentação. E ser, obviamente, referência a nível mundial, tendo em conta que já estamos implementados nos quatro cantos do mundo, mas, no entanto, queremos também ser uma referência a nível mundial Vamos, então, falar do programa de afiliados do Coachelper.com. E aqui está que estamos a entrar numa nova era, porque daqui para a frente tudo será diferente, tanto para o Coachelper.com, como também para os próprios utilizadores, uma vez que os utilizadores vão fazer o que sempre fizeram, que é recomendar e falar do Coachelper.com aos seus amigos, colegas de trabalho e conhecidos. Só que desta vez chegou ao ar dos utilizadores ganharem dinheiro por fazerem isso que sempre fizeram. E 70% dos lucros, 70% dos lucros, são para os utilizadores. É uma percentagem enormíssima, uma percentagem enormíssima, e com certeza não será de deitar fora a oportunidade de fazer o que sempre fez, mas só que desta feita a ganhar também dinheiro com isso. O Coachelper.com tem este passo projetado desde a sua fundação em 2008 para um programa de afiliados. É necessário ter um produto de altíssima qualidade e com provas dadas no mercado. Ora bem, este passo já está dado pelo Coachelper.com, porque já são 6 anos de evolução e são 6 anos de crescimento enormíssimo com a ajuda de todos os utilizadores. Agora sim, podemos afirmar que passados 6 anos, o nosso software cresceu imenso, foi melhorado e aperfeiçoado, abrangendo de momento 6 modalidades desportivas em 4 idiomas. Mais modalidades e idiomas vão surgir. Agora é o início, é o início de uma nova era para todos nós. Chegou a hora dos utilizadores ganharem finalmente dinheiro com este trabalho com o Coachelper.com. O que é e como vai funcionar? Afinal, o programa de afiliados é um sistema de recomendação e fidelização de consumidores. O programa de afiliados funcionará por recomendação dos nossos produtos e aos serviços. Recomendação essa que os nossos utilizadores sempre recomendo, sempre repito, sempre fizeram e vão continuar a fazer. Só que desta feita e a partir de agora serão pagos, pagos para sempre por esse trabalho e todos os anos serão pagos por recomendar apenas uma única vez e serão pagos todos, todos os anos. Todos os utilizadores com uma conta treinador pro ativa estão automaticamente habilitados ao programa de afiliados, tendo acesso no seu back-office às ferramentas de trabalho para o efeito, bem como de um link próprio para divulgar e registrar novos utilizadores. Os pagamentos das comissões são processados ao domingo em euros e para o sistema de Paypal. O sistema que nos dá total segurança, o sistema mais conhecido do mercado para movimentação de dinheiro, pagamentos, compras online, tudo o que for online. Portanto, o Paypal é o mais conhecido e é para lá que nós vamos fazer os pagamentos de todo o programa de afiliados. Basta para isso criar uma conta que é gratuita do Paypal, ter o seu e-mail e associar o seu e-mail no back-office, no programa de afiliados e receberá todo o seu dinheiro depois das comissões para o Paypal. De lá, a partir de lá, então poderá enviar para o seu banco, para o seu cartão de crédito, para onde depois mais lhe conviver. Você é o utilizador, recomenda os produtos, serviços e ganha dinheiro para sempre. Portanto, parece que é uma situação genial. Estamos a trabalhar com um gosto, com uma ferramenta que nos dá algum prazer e algum gosto de trabalhar e estamos a ganhar dinheiro por isso, o que é fantástico. Então, quais são as comissões e os bónus que o Coachelper.com nos proporciona neste programa de afiliados? Temos primeiro a comissão de referências diretas, temos depois, em segundo, a comissão de equipa, temos em terceiro o bónus de carreira e em quarto, o quarto bónus, a loja online de e-commerce. Portanto, o sistema baseia-se em divisão de lucros, não se baseia pelas entradas de ninguém, mas pelos lucros que o Coachelper.com tem, com as vendas e com as inscrições, as vendas da loja e inscrições também. 70% de todos esses lucros são para os utilizadores. Desta forma, o programa de afiliados é infinitamente sustentável. Vamos então ver como funciona o primeiro bónus, que é a comissão de referências diretas. ganha 50% do valor total das suas recomendações, ou das suas indicações, das pessoas que inscreve diretamente por si. Temos aqui o exemplo de 5 recomendações, não existe número limite, poderá recomendar todas as pessoas que quiser. Tem aqui, a primeira pessoa, tem aqui 210 euros que pagou de uma inscrição, isto é uma conta de um clube, que compra 10 equipas, que é o normal de um clube, porque tem escalões de formação, tem escalões também eventualmente de sénios, então, e os clubes adquirem por norma um pacote de 10 equipas. Então, custa 210 euros. Agora, você ganha 50% imediatamente na hora, entra-lhe diretamente no Subacoffice, 105 euros, porque ganha 50% de comissão. E tem também os outros 50% de todas as outras recomendações. Se, por exemplo, tem aqui estas 5 indicações, tem aqui logo de imediato 335 euros, porque apenas partilhou o link que tem próprio do programa de afiliados, nas redes sociais, e os seus contactos, os seus amigos, acharam interessante, inscreveram-se com o seu link e você está a ganhar dinheiro, porque simplesmente recomendou, partilhou o seu link, as pessoas inscreveram-se por si e você ganha dinheiro. Esta comissão, é importante referir isto, esta comissão, repete-se sempre que o cliente renova a inscrição, ou seja, não ganha só no ano que faz a inscrição, no ano seguinte volta a ganhar, porque o seu cliente, a pessoa que inscreveu, vai voltar a renovar, então se vai voltar a renovar, você vai voltar a ganhar novamente os 50% e todos os anos se vai repetir estes ganhos, o que é fantástico. Indique e recomenda apenas uma vez e ganhe sempre que o seu indicado renova a inscrição, o que é maravilhoso este programa de afiliados, neste formato assim. Tem o segundo bónus, que é a comissão de equipa, portanto ganha mais 20% do valor das suas recomendações e indicações, perfazendo um total de 70% na comissão de referência direta. Para isso, é necessário que o seu referido recomenda pelo menos duas pessoas, mais outros dois utilizadores. E neste modo, os seus 20% entram de imediato na sua conta, na sua carteira virtual do back-office, do coachelper.com e neste caso vai ganhar mais 20% dos, tirando o exemplo do primeiro caso, dos 210€ do cliente, já ganhou 50% de indicação direta. É assim que este cliente indique também outros dois clientes a usar o software, você vai ganhar mais 20% destes 210, fazendo mais 42€, o que dá um total de 70% de 147€ desta compra de 210€. Praticamente, o dinheiro é todo para si, é para os utilizadores, é para este trabalho de recomendação que é altamente bem pago e recompensador. E, obviamente, acontece em todos os outros casos. Tem um bonequinho, o do meio aí, que tem 250€ dos 50%, ganha os 125%, mas tem ali, essa pessoa colocou, inscreveu mais uma, mas ainda não ganhou os 20%. Está, quando colocar uma segunda pessoa, os 20% vão entrar automaticamente no seu back-office de recomendação deste primeiro cliente. Estas comissões, como a anterior do primeiro bônus, repete-se também sempre que o cliente renova a inscrição e, obviamente, com a condição de que tem que renovar pelo menos 2 clientes a inscrição. Temos o bônus 3, que é o bônus de carreira. Ganha um bônus sempre que atingir determinados objetivos ou um patamar na empresa. No patamar máximo ficará como acionista do CoachHelper.com, tendo acesso aos lucros anuais da empresa. aqui para a acumulação dos pontos, ter-se em conta sempre que 1 euro equivale a 1 ponto. E a partir do momento que inscrever pessoas e conforme a inscrição, o valor da inscrição das pessoas que vai indicando, acumula pontos com o valor em euros dessa mesma inscrição. Então, neste caso, 700 pontos atinge o patamar de Ilustre e imediatamente ganha 100 euros na sua conta. 3.500 pontos passa para o patamar de Safira e ganha um iPhone 5S ou um smartphone de última geração. Portanto, é depois a sua escolha. 7.000 pontos atinge o patamar de Ruby e ganha um computador portátil de altíssima geração que realmente faz toda a diferença para trabalharmos todo o dia cada vez mais com a internet. Temos de estar sempre com um computador topo gama e ao chegar a Ruby terá um computador desses nas suas mãos. com 17.500 pontos então atinge um patamar de Esmaralda e ganha uma viagem para 2 pessoas 5 dias com um regime de tudo incluído. Terá depois a sua escolha entre 5 destinos poderão ser a República Dominicana Havaí, Tailândia a República das Maldivas Bora Bora ou outros destinos disponíveis destinos todos eles paradisíacos porque você merece um descanso num destino destes paradisíacos com a pessoa que quiser levar consigo. 3.500 pontos atinge o patamar de diamante e ganha imediatamente 5.000 euros na sua conta. Aos 70.000 pontos passa para então acionista do Coachelper.com e 20% do lucro anual da empresa é distribuído e repartido por todos os acionistas. Também os pontos da loja de e-commerce são acumuláveis para este bónus de carreira o que faz também progredir mais rapidamente também no próprio bónus da carreira. Temos depois o outro bónus que é o bónus 4 que é a loja online a loja de e-commerce aqui é outra forma de também de ter rentabilidade financeira com o nosso trabalho que nós vamos desenvolvendo e como é que isso acontece? ganhamos 50% no lucro das vendas que um referido seu fizer nas compras da loja ou se inscreveu uma pessoa um clube um jogador um treinador e essa pessoa esse clube faz compras na loja de e-commerce na loja do coachelper.com e 50% do valor do lucro dessa compra reverte imediatamente para si e o valor desses pontos desses lucros também são acumuláveis no bónus anterior no bónus 3 do bónus de carreira fazendo com que tenha uma progressão ainda mais rápida na própria carreira para também atingir os bónus que lá se encontram depois também para além dos 50% de todas as pessoas que inscrever diretamente que façam compras na loja também ganha 10% do lucro da venda sempre que a sua segunda linha ou seja os referidos dos seus referidos que forem fazendo compras na loja online vai ganhar também 10% e também os pontos são acumuláveis para o bónus de carreira como começar então com o programa de afiliados é extremamente simples basta ter uma conta treinador pro ativa para poder começar a trabalhar de imediato com o programa de afiliados e começar a recomendar através do seu link que terá o link próprio e recomendar através das redes sociais é muito simples ou através de boca a boca com amigos entre outros contactos que tenha publicidade de boca a boca é também extremamente forte e viável mas use também as redes sociais porque elas existem para também este tipo de atividades portanto usa a rede social divulga o seu link hoje mesmo e comece já a ganhar dinheiro a partir do momento que começam a haver inscrições ou seja já começa também a ter retorno financeiro de imediato então um utilizador com uma conta treinador pro inativa apenas necessita de ativar a sua conta fazer o pagamento da subscrição anual e automaticamente fica com a ferramenta do programa de afiliados disponível no seu back office se ainda não possui uma conta basta então fazer uma inscrição através do link da pessoa que lhe recomendou o coachelper.com ou através da pessoa que lhe mostrou o vídeo ou procura a pessoa que poderá se inscrever se não tiver efetivamente ninguém que se possa inscrever ou que tenha um link que lhe possa dar procure os nossos serviços e através do nosso site consegue fazer também essa inscrição os utilizadores com uma conta treinador pro ativa terão então um link próprio para que assim possam fazer novas inscrições e desse modo estarem automaticamente habilitados a ganhar as comissões e os bônus deste fantástico programa de afiliados só em feito uma simulação para efeitos de comparação do que poderemos efetivamente ganhar vamos ter em conta aqui que faz 10 inscrições que são 10 inscrições de um plano de treinador normal digamos são 70 euros podia ser de clubes que eram mais euros ou podia ser de jogadores mas vamos aqui tabular pela média de 70 euros cada inscrição que fez ora bem se faz 10 inscrições ganha imediatamente 50% de cada uma delas que dá 35 euros ora 35 euros vezes 10 dá 350 euros que ganha imediatamente no seu back office a comissão de equipa que são os 20% que foram referidos anteriormente vai também entrar mais 140 euros no seu back office e como no bônus de carreira com as 10 inscrições de 70 euros cada 70 euros dá 70 pontos são 10 vezes 70 euros dá 700 euros 700 euros dá 700 pontos e 700 pontos atinge o patamar o primeiro patamar da carreira de Ilustre e ganha logo imediatamente mais 100 euros na sua conta aqui já nem sequer são contabilizados os euros da loja de e-commerce porque efetivamente também depende das compras que as pessoas também forem fazendo mas obviamente é um bom rendimento extra que todas as compras que forem feitas na loja todos esses 50% ou 10% são revertidos para si e está a ganhar dinheiro só porque indicou determinadas pessoas e essas pessoas estão a trabalhar também e estão a rentabilizar também o seu investimento e você está a ganhar dinheiro com isso apenas nesta simulação aqui tem logo 590 euros e friso aqui a situação que destes 590 euros 490 euros repetem-se anualmente nunca se esqueça disso porque os seus clientes as inscrições que fez são renováveis todos os anos ou seja todos os anos volta a ganhar esta quantia e a tendência é sempre crescente porque com certeza irá fazer mais inscrições as pessoas vão também ter mais inscrições e você também vai ganhar mais com isso este é o nosso programa de afiliados do CoachHelper.com trabalho com o melhor software desportivo do mercado e ganho dinheiro a recomendar o produto que gosta e utiliza é tão simples basta recomendar e ganhar esta é a nossa página inicial ao aceder ao link CoachHelper.com onde poderá escolher os 4 idiomas criar uma conta ou visualizar uma demo uma demonstração uma versão de demonstração e tem as 6 modalidades que estão disponíveis consigo estamos aqui consigo e sempre consigo e a inovar estes são os nossos contactos de Skype de e-mail e via Facebook estamos disponíveis 24 horas por dia a qualquer altura qualquer dúvida não hesite em contactar fale com a pessoa que lhe indicou este vídeo fale com a pessoa que lhe recomendou o CoachHelper.com não hesite faça um teste gratuito uma conta gratuita e passe para um patamar onde poderá também ganhar muito dinheiro convosco teve Vitor Franco um grande abraço a todos vós e até uma próxima e até uma próxima e até uma próxima e até uma próxima